O dia que a Thaís levou um susto. Dinossauro. Pra que que quer reviver, bicho, cientista? Alguém aqui acha que eu tô sendo falso, gente? Então quem cala consente, é isso? Eu não acho que eu sou de vocês, cara. Chama Birinbao. Birinbao? Birinbao. Você não sabe usar TikTok, mano? Não sei usar TikTok, mano. Minha foiu é toda trollada, mano. TikTok de maluco isso aqui, mano. Não sei. Alguém aqui? Tem força aqui? Ajudem, né? Com força. Pronto, agora deixa eu falar. Aí ela tem uma bomba seca. Coloca a bomba no cano. Mas nem a bomba consegue chupar. Ela passa a noite toda chupando no cano. Nunca aconteceu de eu acordar e dizer, ah, que ótimo, vou sair correndo e tal. Sempre um sofrimento. Mas eu vou. Não sei. 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 Eu tô comenta que não seja aí. Não sei. Não sei. Alguma das vezes eu falo em público. Porque, às vezes, eu quero falar em japonês. E eu não quero que ninguém saiba o que eu tô falando Tipo, eu falo Eu não vou falar Comida desse restaurante é horrível Em português, senão eu ia saber Peraí moça, mas você vai falar do nada em japonês E também ninguém vai entender nada O que que custa você xingar na língua que alguém vai entender A mesma coisa que eu falasse Xinguei, ninguém sabe o que eu falo Daí eu falo em japonês E aí todo mundo da minha família fala concordo Falando E quando eu fui na liberdade Com meus amigos do japonês também Que nem eu que vim do japonês Eu me empolguei tanto que eu só falei dia inteiro Falando em japonês Mas já que eu aprendi a falar português E agora português é muito melhor do que japonês Não tem xingamento legal em japonês Muita gente acha que xingamento em japonês é muito... Não tem xingamento legal no japonês É porque realmente, né velho No Brasil você fala assim A sua mãe E esse ainda não é o mais legal Muito fraco E o xingamento do brasileiro Sua mãe é da galera E realmente eu também acho em português É muito melhor Daí vem o povo falando Ai me ensina a falar xingamento em japonês Gente, xingamento em japonês, palavrão em japonês É muito sem graça Tipo, nem deveria falar palavrão É xingamento apenas assim E virou na mãe Ah, xingamento pesado é quando fala da mãe, né Porque, sei lá Eu não sabia o significado direito Nem sabia o que tava falando Eu lembro até hoje O primeiro palavrão que eu falei Foi E ainda foi na frente da minha mãe Eu tava numa praça assim Tinha uns adolescentes de 14 anos 13 anos Um pirralha E pinando o bike Daí fiquei Meu Deus do céu, velho Esse moleque Tem fogo no... Eu já tava estressada Falei Mas ficou assim, né Como assim? Depois disso Eu ainda, tipo assim Não tava acostumada a falar Eu não falava Mas recente Eu tiro assim, né Sai sem querer Mas muita gente fala Caraca, eu tô esperando você falar japonês Parece que eu não sei Agora que eu não sei Olha esse cara no ar, cara Nossa, cara no ar Nossa, cara no naruto É, tem que ver como é que foi negociado, né Mano? Mas pelo visto o pedreiro tava já com o negócio Só que o cara falou Pô, tá tudo torto, tá ruim Ele não podia ter parado antes E lá, já que ele tava olhando Ele falou O primeiro aqui Tá torto aqui, velho No começo Ele deixou tudo Tá quase lá pra vir, né Então assim Eu acho que tem mais coisa por trás aí Que não foi resolvido, né E quando a caixa d'água Não cabe na lá A gente faz uma coluna na rua E coloca a caixa em cima Ligando pra nada E tem várias casas Que o ritmo é esse O esgoto já é direto na vaga Tá ligado? O sistema é bruto Total 90 milenar É tão antigo Que tá nascendo até cabelo Já fica avisado Já fica avisado Mas os caras que é mó de boa, mano Vamos lá Tem que ser o bode dos magrinhos, rapaz Olha lá Tchau Só entra se for de lado Atividade Vem no sapatinho Abaixa a cabeça Senão tu sabe Vai ganhar no grupão Caraca é diferente, meu compadre Quando vem no fio É no cano Olha como é que ele fica Tem o monte E é cantador, hein, compadre O bagulho aqui é sério Biquinha do Santeira Que vira e mexe tem água, né Não, menorzão Mas hoje a fonte secou Mas quando tem É só tirar arroz e encher o balde Mas não sai mexendo, não O caramelo tá na pista Olha como é que ele fica É dose dupla Incruzilhado dos canos Aqui é o único lugar do planeta Que os canos d'água É mais alto Que os filhos Paz, já tá Biscando na pista Com cabo de vassoura na janela Esse é o papo, minha rapaziada E se você chegou até o final do vídeo Deixa nos comentários Você não quer almoçar comigo? Não, senhor Você tá se recusando a almoçar comigo? Sim, senhor Tem certeza? Vai fazer satisfeito? Abre a boca Não, senhor Abre a boca Não, senhor Ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Não, senhor Não, senhor Paulo Cássico Paulo Cássico Tá no distancido Ele Tá no distancido Só um pouquinho Ninguém tá olhando Não, senhor Você vai fazer o seguinte Você vai fazer o seguinte Vinsete Vinsete Ninguém tá olhando Se tem um celular gravando Já é cilada, né Bina? Até eu que não tô no exército Nem segurando um negócio desse tamanho Já sei Tá salivando Ele vai preparar aí Ele vai preparar aí Torresminho Abre a boca Não, não Escuta o que eu tô te falando Vinsete Ele vai preparar aí Você abre a boca O torresmo não te quer É só se meu turno comer, senhor Não vou abrir a boca, senhor Não vou, senhor O torresmo não quer vinho O torresmo não quer você, senhor O instrutor tem que comer O torresmo sabe Eu tava preparado pra isso, velho Ei, aluno Venha Come um bifezinho Ah, eu quero o instrutor Eu quero Dentro, senhor Bora, vinte e sete O que é o seiscento? Cominhas, senhor Comenta, vinte e sete logo? Comenta, vinte e sete Pode comer, galera Coloca na boca Que ele vai mastigar pra você engolir Não, senhor Ele vai mastigar Coloca, não, coloca na sua boca Agora mastiga, mastiga Mastiga, vinte e sete Mastiga, vinte e sete Faz o movimento da boca, vinte e sete Faz o movimento que você tá mastigando, vinte e sete O Batista está sem comenda chegando, então Se deixa atrás do meu carro na garagem, pode ser? Sem problema, é só roubar Valeu, Batista, obrigado, viu? Valeu, beijo Opa Oi Opa, Batista Não, eu tô te ligando aí de novo Desculpa que eu Acabei na hora de me despedir Sem querer, mandei um beijo pra você Ah, sem problemas É que a gente fica nesse negócio, né Do dia a dia aí Manda um abraço, um abraço Beijo, abraço, beijo Sem querer, mandei um beijo pra você Não tem nada disso, não, tá bom? Tá tudo bem, senhor Roberto Tá tudo bem Tá bom, então Valeu, valeu, Batista Beijo Beijo Opa Agora foi pra ver se tava atento mesmo Ah Sempre atento, senhor Tá certo, então Você tá meio brincalhão, né, senhor Roberto? É, eu gosto da piada, da brincadeira É comigo, mião Sou essa pessoa aí Agora deixa eu ir lá que eu tô atrasado Tranquilo, senhor Roberto Encomenda chegando Pode deixar que eu Coloco atrás do carro do senhor, tá bom? Valeu, Batista Vai me ajudar muito, viu? Valeu Valeu Daí, resolvi mandar vários. Sou um cara muito carinhoso, né, senhor Alberto? Ah, sou é. Sou é. Tá bom, então. Então, um beijo. Outro. Gostou, meu amor? Não, Batista, tá maluco? Eu sou casado, Batista. Deu pra beber no serviço agora? Que coisa é essa, Batista? Quer que eu reclame com a Síndica? Quer que eu faça uma reclamação formal no livro do condomínio? Valeu, Dark. Obrigado pelos cinco, pai. Não creio na mente desse f*** agora. Aqui. Roberto, por gentileza. Roberto, 708? Isso. Meu fechamento. Hã? Conhece, Roberto? Essa queridaça é a nossa família. Esse lanche aqui é o que preparo para ele. do jeito que ele gosta, que é a cebolinha no show e é uma fatia de queijo e xera. Sem mostarda? Sem mostarda, não. Porque agora ele passou a comer mostarda depois que eu preparei a minha. Ele só gosta da minha. Viajei com ele para Angra há pouco tempo, ele falou, que mostarda maravilhosa. Falei, tudo teu. Tudo teu. Vou falar aqui com o senhor Roberto. Por favor. Não vem com o aí, Batista, não. Você sabe muito bem o que está acontecendo. Tá bom. Ele não está, não. Eu entrego para ele, tá bom? É estranho. Ele falou que estaria aqui. Não está. Tá. Pira aí. Boa tarde, senhor. Tenha uma boa tarde. Do nada, mano. Os vídeos você vai vendo.